O Cláudio Tosi, ele é um artista plástico que na sua geração foi um destaque, não é? E ele é um artista plástico que também buscou a temática brasileira e buscou as cores brasileiras, buscou a força da forma brasileira e que tem duas características que a mim sempre impressionaram muito. A primeira característica é que ele é um artista plástico que sempre ousou espacialmente, né? Quer dizer, mesmo nos seus quadros, em toda a sua obra, a sua formação de arquiteto, do professor da escola de arquitetura sempre acabou estando muito presente na qualidade da sua obra. O rigor estético com que ele trabalha, os vários temas, o rigor metodológico, acaba resultando numa obra de grande qualidade e que, enfim, despertou o interesse e o respeito de uma gama muito grande de admiradores. Então, eu acho que a obra do Cláudio Tosi tem essa característica. Ele tem a característica de que ele valoriza temáticas de uma maneira muito forte e tem um rigor construtivo, um rigor, digamos assim, um rigor estético bastante grande na composição do seu trabalho.